O recalque e a tal hoje Beijo no ombro, só pra viver A vida não faz um beijo, mas já se levanta Beijo no ombro, só que deixa com um ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Deseja todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Pra ter de frente essa tiro, porra, se bomba Aqui dois papos, não se cria e nem faz história Acredita em Deus, posso ele de escudo Vai de mais alto, que daqui eu não te escuto No camarote, pode não dar pra te ver Tá rachando a casa, querendo aparecer Não se for mais, já tô pronta ao combate Me calma e seja de recalque O meu cantor de periga te explodiu Pega a sua imagem, volta a puta que fala Beijo no ombro, do recalque e passa longe Beijo no ombro, só pede nessa gantam Beijo no ombro, só que deixa com um ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, do recalque e passa longe Caramba, caramba, bateu com a onda forte Tô vendo uma cara em cima do pote Ai, ai, caramba, que mina maluca Tô vendo uma cara em cima do pote Caramba, até uma onda forte Tô sentindo rato, tô sentindo rato Eu vi o meu interesseiro, potinho da chapote Até vem alguns que se moram no meu maluco